Bem-vindas ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai falar sobre a Mandala Lunar. Vem ver! A Kelly deixou um comentário aqui no canal me perguntando sobre qual era a minha relação com os ciclos da Lua e aí eu contei pra ela que eu fazia a Mandala Lunar e ela pediu pra eu falar um pouco mais sobre isso. A Thalita também viu essa nossa discussão e também pediu pra eu fazer esse vídeo. Então eu tô aqui pra contar um pouco sobre como tá sendo o meu processo com a Mandala Lunar. Então em primeiro lugar eu queria contar pra vocês o que é a Mandala Lunar. A Mandala Lunar é uma espécie de um calendário que vai juntar o calendário solar, né, ou seja, os nossos dias com o calendário lunar, as fases da Lua, tá? E vai sobrepor esses dois calendários pra que a gente possa perceber melhor os nossos ciclos naturais já que a gente tem uma experiência de tempo que é muito focada no ciclo solar sem perceber às vezes a influência de outros elementos da natureza, por exemplo, como a Lua, né? Então como que os ciclos da Lua afetam a nossa experiência no mundo. Então o que a Mandala faz? A Mandala é nada mais do que um desenho que você vai preenchendo com as suas informações pessoais, tá? Eu tô fazendo a Mandala desde o ano passado, esse já é o meu segundo ano, mas esse ano eu comprei o caderno. Então eu tenho várias pessoas que fazem, né, esse material e eu tô usando essa Mandala Lunar que é do site mandalalunar.com.br que é um espécie de um diário. Eu vou mostrar a estrutura deles pra vocês. Mas pensando que, sei lá, a gente já tá no meio do ano, vocês não vão conseguir mais aula pra comprar mas existem várias pra você baixar da internet, que foi quando eu comecei fazendo. Então você baixa o diagrama daquela alunação e você vai preenchendo, imprime e vai preenchendo, tá? Então qual que é o lance? Esse diagrama, ele é formado por os dias do ano que formam cada alunação, tá? Então a gente tem a primeira alunação desse ano de 2018 começou no dia 18 de dezembro, na verdade do ano passado, de 2017 e veio até 15 de janeiro de 2018, tá? Então é um período aí próximo de um mês, né, que vai passar a primeira alunação inteira. Então ele vai sempre sendo dividido pelas alunações. Então a primeira alunação, depois disso vem a segunda. E aí, nesse círculo, você tem os dias do ano em volta. E aí você tem as fases da lua correspondente a cada dia desse ano. Tudo nesse círculo externo da mandala, tá? Lá no círculo interno, se você for olhar, o primeiro tem essas gotinhas, né? Essas gotinhas, elas são para as mulheres que menstruam preencherem tanto o seu círculo menstrual quanto a questão do muco cervical. Então, para as mulheres que menstruam, a gente vai preencher onde tem essas gotinhas, né? E aí a ideia é sempre você usar um lápis, alguma coisa assim, que você consiga, através das cores também, preencher a intensidade das coisas que você está vivendo. Então, por exemplo, no primeiro dia do teu ciclo menstrual, a primeira coisa que você faz é essa linha vermelha separando a mandala, para você entender que ali começou o teu ciclo, tá? E aí você vai preenchendo esses dados da gotinha, esse primeiro anel das gotinhas, com a intensidade do teu fluxo. Então, vamos supor, aqui no meu... na minha segunda alunação que eu vou mostrar para vocês, o meu ciclo durou seis dias e o primeiro dia foi menos intenso, o segundo e o terceiro foram mais intensos e aí já foi diminuindo. Então, você pode ver a intensidade do fluxo, tá? A mesma coisa que você pode anotar com... aí você faria a pintura do ciclo, né? Com um lápis vermelho, por exemplo. E se você quiser anotar o muco cervical, você pode fazer com um lápis amarelo nesse mesmo anel, tá? Mulheres que não menstruam mais, mulheres que estão grávidas, mulheres trans, homens, se quiserem preencher a mandala lunar, obviamente que podem, só não vão observar, então, essa questão do ciclo. Então, esse anel é o único anel que você vai deixar em branco, né? É relativo ao ciclo menstrual, se você não tem ciclo menstrual, seja por que motivo que for, tá? Pra quem tem ciclo menstrual, é legal você ver como que o teu ciclo tá relacionado com as lunações, tá? Então, você precisa de pelo menos três mandalas preenchidas pra conseguir observando os teus padrões, né? Então, você vai vendo se você tem padrão de quando você menstrua, de que lua tá, de quais são as mudanças e de como você vai se sentindo, que são os próximos anéis que eu vou explicar pra vocês. Todos esses próximos anéis vão ser anéis em que você vai preencher com o que você tá sentindo. Então, por exemplo, aqui no começo dessa mandala lunar, a gente tem algumas sugestões, né, de preenchimento. Então, por exemplo, você pode preencher, eu tô mostrando pra vocês a sugestão que ele dá, tá? Com a cor marrom pra energia vital, rosa pra força de ação, laranja vai ser pra energia sexual, amarelo pra autoconfiança, verde pra amorosidade, azul claro pra entreoversão, azul escuro pra intuição, roxo pra presença, e esse último anel pra fazer anotações dos sintomas físicos através de certos símbolos, tá? Então, você pode seguir essas sugestões que ele tá dando aqui, ou fazer as suas próprias. Então, eu, por exemplo, fiz as minhas próprias, porque são as coisas que eu quero observar em mim, que eu acho que fazem mais sentido pra mim, pra minha individualidade. Aí, o que é legal, né, se eu mandar, olha, esse livrinho que eu comprei, é que ela vem com esse marcadorzinho de texto, né, que de um lado é um marcador normal, e do outro lado é pra você escrever a sua legenda. Então, aqui nesse primeiro espacinho, você vai preenchendo as cores e anotando do lado o que elas significam, e lunação por lunação, você vai transportando essa legenda pra te ajudar a lembrar como que você preenche, né? É uma coisa que você vai preencher em todos os dias. Então, eu anotei, por exemplo, o que eu queria perceber em mim. Eu queria perceber como tava a minha energia vital, a minha força de ação, a minha energia sexual, a minha introversão, por isso é uma pessoa muito introvertida, a minha amorosidade, o meu cansaço, o meu nível de dor. Eu já falei um pouco pra vocês que eu tenho uma doença que provoca dor crônica, então, é uma coisa que é importante pra mim perceber no dia a dia como isso tá, e a minha intuição. Então, essas foram as coisas que eu decidi observar sobre mim mesma, tá? E aí, você tem, além dessas grandes áreas da vida, você tem os símbolos, que você pode colocar em cada área, ou você pode deixar pra anotar naquele espaço externo. Então, você pode anotar desde coisas, por exemplo, ligadas ao teu ciclo menstrual. Se você teve cólica, se não teve, se você teve espinha, se não teve, se teve inchaça, se não teve, né, coisas nesse sentido. Até coisas, por exemplo, se você sonhou, se você teve algum momento em seu, se você tem raiva, se você brigou com alguém, se você meditou. Então, você escolhe as coisas que você quer anotar, cria símbolos pra essas coisas. Eu uso, pelo menos, nesse anel externo. Então, eu anoto todas essas coisas que eu quero observar nesse anel externo. Ele tem algumas sugestões que vocês estão vendo aí na tela, das coisas que você pode colocar, mas vocês, obviamente, se sintam livres pra fazer que nem eu, que eu criei os meus próprios símbolos, ou as coisas que eu também achava que eram mais importantes, e mais constantes na minha vida pra fazer essas anotações, tá? Então, a ideia é que, dia após dia, você venha nesse calendário lunar, possa pintar cada uma dessas áreas, fazendo uma auto-reflexão de como foi o seu dia, de qual intensidade cada uma dessas áreas estava no seu dia. Então, você vai pintando dia após dia, e depois que você tiver três mandalas completas, você vai conseguir fazer uma análise de certos padrões que são recorrentes na sua vida. Então, por exemplo, talvez você perceba que sempre que a gente tem uma lua minguante, você está mais introvertido. Se você pintou a questão da extroversão ou da introversão, dependendo de como você chama, você vai perceber, gente, sempre que estava a lua minguante, eu estava mais introvertido. Então, eu posso perceber que isso é um padrão recorrente na minha vida, e posso me programar pra que, nas luas minguantes, eu já sei que eu não vou querer fazer tantas atividades de socialização. Então, eu me planejo pra eu fazer essas atividades quando eu estiver mais sociável, se isso for um padrão. Eu posso perceber, por exemplo, que na lua cheia, eu tenho mais energia sexual. Então, é uma coisa muito importante pra eu ficar atenta de como está meu ciclo, de se eu estou ou não estou no período fértil, se eu quero ter ou evitar ter filhos, de que tipo de energia eu vou colocar no mundo nesse período. E assim por diante, você vai percebendo vários padrões que são nossos e que, pelo nosso... só pelo calendário solar, talvez a gente ficasse desatento a essas questões mais sutis. Nessa mandala de caderninho, também é muito legal porque tem toda uma partinha introdutória em que fala sobre várias questões ligadas ao sagrado feminino, aos nossos ciclos naturais, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é muito mágica é você perceber que nós temos quatro arquétipos, né? E que a gente passeia por esses arquétipos ao longo do nosso ciclo. Então, a gente tem o arquétipo da donzela, que ela acontece na fase pré-ovulatória, que seria também correspondente à fase da lua crescente. A gente tem a bruxa ou a anciã, que ocorre justamente na fase menstrual, né? Representada aí pela lua nova. A gente tem a mãe, que acontece na fase ovulatória, né? Na fase fértil, e que seria na lua cheia. E você tem a feiticeira, que seria na fase pré-menstrual, que acontece na lua minguente, que representa, né? Essa lua minguente. Então, nessa mandala, ele também explica cada um desses arquétipos e como é normal pra gente que a gente passeie em cada alunação por esses quatro arquétipos. Ou seja, a gente vai se sentir a cada alunação desses quatro jeitos diferentes, né? E eu acho que é uma forma muito mais gentil de olhar para os nossos ciclos que são naturais e que por conta de uma socialização, de uma cultura extremamente machista, que tenta fazer com que todas as nossas vivências naturais sejam sujas, erradas, marginalizadas, né? Então, é óbvio que a nossa menstruação, os nossos ciclos naturais, as nossas oscilações de hormônios e as nossas oscilações de sentimento também vão ser lidas por essa cultura machista como um problema, né? Então, a mulher que está na TPM, que ela está então irada, ela está sem razão, ou ela está surda na pele, ou ela chorou por qualquer coisa, né? Isso não é exatamente a verdade. Isso é uma forma de invisibilizar quais são os reais arquétipos que a gente está vivendo naquele período, né? Então, eu acho que essa é uma forma muito bonita de entrar em contato de volta com essa natureza realmente selvagem da mulher, né? Com essa natureza realmente verdadeira da mulher. Ele também fala e traz imagens incríveis sobre como sobre todo o universo que está contido na nossa vagina, né? Que também é uma é um assunto extremamente tabu, né? E é uma das grandes formas de opressão da nossa vivência enquanto mulher. Então, tem umas ilustrações lindas como essas. Então, mostrando aspectos tanto do ponto de vista físico, do funcionamento, quanto do ponto de vista simbólico e sagrado para que a gente recupere, né? tire dessa vivência tão tabu e tão pautada por falsos moralismos e traga de volta, né? Para uma experiência do sagrado na nossa vida e de um verdadeiro empoderamento assim na nossa vida, né? Isso vale também para os homens, né? Porventura que estejam vendo e se interessando por esse assunto também pensarem no seu masculino sagrado e para as pessoas que são... que não se identificam com nenhum dos gêneros mas que tenham uma vivência em termos biológicos, né? Então, que você possa também vivenciar o teu corpo como sagrado independente da tua identificação de gênero que é uma coisa que é mais marginalizada ainda do que uma vivência de uma mulher por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma experiência assim, muitíssimo muitíssimo necessária, né? Para todos nós. Ainda nessa linha ele fala um pouco sobre o sexo dentro dessa perspectiva do sagrado e sobre a menstruação também como uma fase importante da natureza e que também ela pode ser uma doadora de vida, né? Então, fala sobre os aspectos sagrados do sangue menstrual e obviamente fala sobre copinhos se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo sobre coletores sobre um pouco desse aspecto e aí ele traz um pouco dessa vivência um pouco mais mística e ancestral do sangue menstrual que eu acho que é bem interessante uma outra parte que eu acho maravilhosa desse livrinho é como ele fala sobre a medicina feminina e o uso então da natureza para auxiliar essa medicina então ele fala sobre as ervas e como você pode usar essas ervas para fazer uma ginecologia natural através das vaporizações de útero que são muito bacanas das compressas das infusões e aí ele dos banhos de assento do escaldapés ele dá aqui vários exemplos e fala um pouquinho de algumas ervas que estão mais ligadas a esse aspecto do feminino para poder te ajudar nessa primeira imersão a gente pode fazer um vídeo também mais focado nessa parte de ervas e do cuidado feminino aqui no canal que é um assunto que eu gosto bastante então se vocês quiserem vocês também me pedem aqui embaixo que eu faço tá bom nessa mandala ele também tem um espaço para que você preencha diariamente aprofundando um pouco mais nas suas emoções então a mandala essa que você preenche com as cores seria uma espécie de diagrama visual né e o calendário solar que vem depois com espaço para você preencher o dia a dia seria um modo de você aprofundar nas suas sensações escrevendo uma espécie de diário né para cada um dos dias para que você tenha mais elementos aí para se analisar e para se autoconhecer ele tem uma ênfase tanto na lua nova quanto na lua cheia que são dois momentos do ciclo que são ápices de expansão e de retração dos nossos ciclos internos então é legal porque ele deixa um espaço maior nesses dias porque provavelmente você vai ter mais coisas para preencher né na sua auto-observação então isso também é uma coisa bem legal assim eu uso essa parte interna como um diário bem íntimo mesmo no sentido de anotar os meus insights as minhas percepções e eu não anoto compromissos na mandala eu tenho uma outra agenda em que eu anoto as minhas coisas mais burocráticas horários compromissos esferas de trabalho etc e tal para não misturar os assuntos né e aí por exemplo aqui eu vou mostrar para vocês uma alunação minha que já passou que eu não tive vontade de pintar e de preencher então tudo bem eu só anotei as partes do meu ciclo que eu acho que ser importante manter um registro e toda essa parte de como eu estava me sentindo eu não estava no momento eu não estava na vibe então não tem que ser uma brilhação né você não tem que fazer isso de uma forma punitiva para você muito pelo contrário você tem que se tratar com muito amor e com muito respeito as tuas vontades internas então se você não está com vontade de fazer simplesmente não faz eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que eu achei na internet em que você pode baixar os diagramas das lunações de 2018 né então vão lá deem uma olhada no site deem uma divulgada também para ajudar o trabalho desse pessoal e baixem então as suas mandalinhas para vocês já começarem aí treinando até o ano que vem né a gente tem várias lunações aí pela frente para vocês irem treinando e já começando a se perceber desde já então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meninas eu espero que isso tenha para Kelly para Thalita respondido as indagações de vocês e espero que se inspire vocês nesse processo tão bacana que vocês já estão começando e estão dividindo um pouquinho comigo então agradeço muito por isso deem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram desse assunto para eu saber que é um assunto que interessa a vocês e para eu me ajudar também na divulgação do canal na divulgação do meu trabalho e não esqueçam de se inscrever aqui no canal posto vídeo todos os domingos e a inscrição de vocês vai me deixar muito feliz saber que vocês vão continuar acompanhando e continuar bem pratinho da gente tá bom? muito obrigada por terem assistido até aqui um beijão amo vocês até mais um beijão um beijão um beijão um beijão um beijão Legenda Adriana Zanotto